Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy X, estamos aqui no templo de Dioza e vamos seguir. Ok, fale com o pessoal aqui, os cruzadores se desmoronaram, então eu vou ajudar com o serviço de proteção aqui do templo por um tempo. É o mínimo que eu posso fazer para pagar o que eu... para pagar eles de volta, ok? Você, você, filha da mãe, os cruzadores lamentam suas ações, eu acredito que é hora de colocar um... deixar isso para trás e perdoá-los. E a Avon vai perdoar aqueles que procuram redenção. Se você precisar de um lugar para se recuperar, por favor, retorne, eu vou ser sempre bem-vindo aqui. High Potion. Você pode derrotar sim com o Ma... com a máquina. Você não pode derrotar sim com a máquina. Os invocadores são a nossa única esperança. Os ensinamentos de Avon são um caminho, os cruzadores foram tolos por desafiá-los. Aqui, leve isso, eu não preciso. Halberg, que é uma... lança com o Kimari. Tá ótimo isso. Ok, eu... bom... eles não vão dar item, acho que o item acabou, inclusive. É... eu me bati a noite toda por... tomar parte dessa... operação desastrosa. Então, o monge me disse que... se eu tivesse... se eu tenho tempo para remorso, eu deveria passar ele... rezando. Isso tá certo, é meu dever... orar pelos homens que partiram. Os monge me deram isso, mas eu acho que você deveria ter... 10 posições. Maravilha. Se você tiver muito tempo pra cá? Lady Yuna, você deve estar desculpada depois de trabalhar tão difícil na noite. Você vai bem? Eu sinto que eu já desculpa. Mas... obrigado por sua gentileza. Você vai deixar também? Sim. Primeiro, nós vamos ver o Mundo, e depois nós vamos no sul, em procurar chocobos, para substituir os que nós perdemos. Once nós encontrarmos chocobos, nossas forças de avião vai ser de novo. Hum? Você não se esquece de alguém? Capitão! Espere por mim! O que você fez tanto tempo? Nós estamos deixando. Você quer que eu mantenha com um Chocobo? Lady Yuna, eu desejo você uma boa sorte. Elma, Clasco, vamos lá. Ma'am? Ei? Posso só restar um pouco? Sem dúvidas. Onde está a próxima? Nós acreditamos o Moonflow. Entendi! Moonflow, bebê, aqui nós vamos! Vamos ver. Summoner Yuna, pronto! Ela tem proteção contra a petrificação. Muito bom! Eu vou... Let's trazer o Auro pra causar... Ele não vai causar muito mais dano. Eu vou deixar que o Moon... Mate outro cara. Beleza. Eles costumam usar uma vez por batalha, então... É... Não precisa mais... Porque alguém imune a petrificação. Então, tchau, Yuno. Mata esse cara com um olho. Vamos usar todo mundo. Treino! No final das contas, eu vou acabar matando a Lulu também. Tchau. Bom, mas essa batalha aqui não estava nos meus planos. Eu só queria... Opa! Só foi a Arminet. Não preciso mais, mas... É, realmente, eu não preciso mais. Só deixa eu sair dessa área. O que eu estava falando é que você podia empurrar os personagens que estão andando, mas... É só isso se não podia conversar com eles. Certo? Eu não preciso mais do softwing. Posso passar outra coisa. Nem um número de meninos que estão andando por cima. É. Sempre lutamos de um homem lado a lado... Agora... Vamos voltar para casa juntos. Estamos deixando os cruzadores. Por que lutar? Sabemos que não podemos vencer. Ok. Xelinda... Bom dia, todos. Nós podemos aprender uma leitura do que aconteceu com os cruzadores. Só os verdadeiros com a esperança de derrotar o sin. Onde está esta reagindo? Isso é um inimigo. Onde está? Onde está o inimigo? Não há tempo para gastar. Vamos lá! Estou pensando em ir ao Guado Salaam. Não tenho falado com o Guado há algum tempo. O White Bangle é proteção contra gelo. Não preciso. Vai ter um pessoal aí na frente. Aí vai ter uma sigla. Ok! Oxu! Já vimos esse inimigo antes. E agora aparece como um inimigo normal. Certo. Primeiro deixa eu tirar esse veneno da Lulu. Depois... Vamos cavar primeiro com este cara. Oxu é vulnerável ao fogo. Então você precisa de alguém com habilidades mágicas. Então use a blusa da Lulu. Vaneno... Esmo no mundo... Agora, uma boa ideia é usar Haste e Lune. Vou continuar bombardeando ele com o furo. Pô, mas de novo? Ok, vai dar tempo. Ahn... eu nem vou curar o... o Tidus, não. Vamos bater nesse cara... Minha turno! Beleza. Você já é. E... mate ele o ponto antes. Quando ele tá com o HP baixo, ele usa o... O Shudence, que causa vários status adversos nos seus personagens. Spider Keys? O que é esse Spider Keys? Um equipamento, né? De quem que é esse equipamento? Esse equipamento. Ahn... pro Auro. É, não é grande coisa. Ok, pra você chegar aqui tem uma cena. Um dos amigos de Kimahri. Um dos amigos de Kimahri. Ele parece só como ele. O que? O que? O que? O que? Se seguem os suminadores em todos os quatro. Os gatilhos de hornos. Hordes! Hordes! Você vem para insultar Kimahri? Não. Nós vem para assustar, pequeno Kimahri. Os suminadores desapareceram. Nunca voltarão. O próximo vai ser Kimahri. Pôr Kimahri. Lostou o hornos. O próximo vai ser o suminador. Pityful Kimahri. Howl alone. Howl alone. Mwahahahaha! Estes dois... têm algo contra você? O que? Eles estavam apenas pegando você? Kimahri vai lidar com eles. E eu vou ajudar. Kimahri alone. Mas... É o problema Kimahri. Ele não pode interferir. É um problema. Estou preocupada. Deixe o ronso lidar com os problemas ronso. Sim? É assim que sempre foi. Eu quero dizer que estou preocupada por esses suminadores desaparecer. Eles não só desapareceram em um pouco de água. Ei, se nós guardiãs fazemos nosso trabalho, não tem problema, certo? Oh... Confidante. Sim! Hum... Você gosta disso, né, Lulu? Enfim... Baú com Expulsion... Aí uma coisa que seria interessante... É você... Encher a barra de overdrive dos... Encher a barra de overdrive dos... Da própria... Yuna. E dos seus... É... Aeons. Porque precisaremos disso. Mas eu acabei de não fazer isso. Bom, aproveitei essa batalha para... Conseguir o overdrive do... É... Valefor. Então, beleza. Aí você pega esse caminhozinho aqui. Bom... Só para mostrar, temos ainda esses dois inimigos. Que já apareceram em outras ocasiões, mas tudo bem. Esqueci de usar... Extract Ability. Já foi. Deixa a Yuna aí. É... Não vai carregar overdrive... A tempo. Mas enfim... Mas eu acho que eu consigo... Que... Que? 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 É... Não vai carregar, ela tem tempo. G1. A ver... Lá. Que ruim. O que? É... Encher o que? É... Teremos de novo aquela batalha contra a outra Invocadora, um duelo um contra um com a Yuna. E o Overdrive ajuda bastante nessa batalha, né? Eu tenho com os Aeons, mas não com a Yuna. Aqui está ela. Nós nos reunimos novamente. Eu ouviu que você participou em operação Mie-Him. Você já viu que Machina não é a resposta. No final, apenas Summoners podem esperávamos a derrubar Sin. Você é certo. Eu tenho que trabalhar mais forte. Eu posso ajudar com isso, se você quiser. Eu propôs um Aeons, um bom contato, claro. Ok, vamos lá. Estou pronta. É o Espírito. Mas antes de começarmos... Eu tenho curado os seus Aeons. Bem, vamos lá? Não precisa... É... Quer dizer... A gente pode escolher, mas... Se matar um... A gente usa o outro. Vamos conversar com... 20... O outro. Tem que fazer um Aeons. Não precisa. O outro. Tá, vai... Tá, vai. Tem que fazer um Aeons! Esse Ixon aí provavelmente vai usar Raste primeiro e depois Vai bombardear E fazer, tipo, vários ataques Se ele sobreviver a eles Beleza É só usar o Overdrive E já é Não deixe nada de volta Conta-me o que você aprendeu Vai bater, vai bater Ok Hellfire de novo E você joga Olha 65 de HP Aí deu certo Perfeito E Cover Killing Por cima Stop Isso é suficiente Você está bem Você me empolgou Aqui, o seu prejuízo Vá, peça Drogonscale E Summoner Soul Ela dá independente de você ganhar ou perder Porque é importante E a importância ela vai explicar agora Ou o jogo vai explicar agora Eu vou pular esse tutorial Eu mesmo Explico Eu espero Eu espero Encontre-te de novo Até a próxima vez, Yuna Até Beleza Agora podemos fazer o seguinte Você vem aqui Habilidades Você pode ensinar habilidades novas Para os seus A.I.O.S Aí está aqui A habilidade para aprender Na parte de Na direita O custo Mas eu não Pretendo Usar Usar É Tá bom Ok Então Seguindo Temos mais um item Para pegar nessa tela Inimigo Eu acho que já mostrei tudo Beleza Calma Passei Vocês podem ver No minimapa Que tinha uma abertura Para Esfera de defesa mágica Vou passar Para quem tem a menor defesa mágica No caso No caso Tidus Ou Oka Passar Para o Passar Para o Oka Você vem aqui Esfera de defesa mágica Agora vamos seguir E já estaremos Nosso objetivo Beleza Vamos ver Se eu consigo Sair daqui Sem mais batalhas Sim Ok Próxima tela E potencialmente Mais algumas batalhas Aqui não tem Nenhum item Nós temos Uma cena Uau Não É Ninguém disse sim, né? Enfim... Esse aqui remete ao tema que eu falei de viagem do Frankfurt X, viajar e conhecer lugares diferentes. Isso também tem a ver com isso, com esse tema. Ok. Então, vamos seguir... Wow! O que... Wow! Ok. Esse é o Shoe Puff, sei lá das quantas. Isso é o Shoe Puff! Wow! Vamos andar! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou trabalhar com seu serviço. Vou ajudar... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem, apenas uma vez. Há 10 anos atrás, com Kimahari. Lembra? Shoupof shook. Yuna caiu na água. Shoupof scoop up Yuna com uma longa cabeça. Yuna caiu mais três vezes para divertir. Kimahari preocupou. Ops. Ops. Yuna teve divertido. Kimahari feliz. Ok. Eu vivi na cidade de Bevel, até 10 anos atrás. Eu me mudei para ser Saeed, depois que meu pai derrotou Sin. Kimahari estava com mim toda vez. Bevel? É a maior cidade em Spira. O templo principal de Yevon está lá. Certamente. Biran é um desigualdade, mas Ronsal, não se mentira. Porém, os Summoners desapareceram, isso não foi uma mentira. Certo. Eu vou ter cuidado. Beleza. Passa uma tela. Aí... Aqui tem vários caras vendendo coisas, mas nada que me interesse. Aí você pode ir também no mecanismo de relação entre os personagens e ganhar pontos com o Auron aqui. 10 anos atrás. Ah, uma leitura de história? Jekt viu o primeiro chupão aqui. Surpreendido, ele pegou a mão e pegou a mão. Por que? Ele estava morrido. Pensava que era um fiend. Ah, irmão. Nós oferecemos todo o dinheiro que tivemos como uma desculpa. Jekt nunca bebeu de novo. Mas parece que o Shoe Puff ainda funciona aqui. Ok. Então, próxima tela. Não, eu não acho que é uma ideia ruim. Sim. Por favor, nós te pedimos. Impossível. Impossível. O que está acontecendo? Esse cara não deixe nosso chocobo no Shoe Puff. Ah. Ele é meio grande. É apenas não é verdade. Ele tem um ponto, mas... Então, o que? Nós deixamos ele por trás? Ei, eu não disse isso. Só... Isso não é bom. Nós precisamos encontrar outra maneira. Nós encontrarmos um fio onde podemos cruzar no chão. Sim, capitão, senhor. Mas isso vai levar dias. Onde há uma vontade, há uma maneira. Oh, meu Deus. Esse é o nosso capitão. Onde há uma vontade, há uma maneira. Essas palavras ficaram comigo. Eu pergunto como o Capitão Lucille está fazendo. Ok. Tem um baú aqui. Com... 5 mil mil. E um save point eu vou aproveitar pra encerrar o vídeo por aqui. Então, obrigado por assistir. E até a próxima.